Quando Te Vi Algo em mim se transformou Fui como um sonho E aonde houver sol Você vai brilhar Como um farol A me guiar Eu preciso te falar Eu preciso te dizer Que não há amor maior Maior do que eu sinto por você E aonde quer que você vá Me leve sempre com você Pois não há amor maior Maior do que eu sinto por você Quando Te Vi Tudo mudou Abrir meus olhos Algo em mim se transformou Foi como um sonho E aonde houver sol Você vai Você vai E aonde houver sol Você vai Como um farol A me guiar A me guiar Maior do que eu sinto por você É aonde quer que você vá É aonde quer que você vá Me leve sempre com você Maior do que eu sinto por 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 você Eu sei